Albert Silva, você fala de qual bairro de Três Lagoas e como que está a situação por aí. Bom dia! Oi Ana, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência. A situação aqui no Jardim das Violetas, aqui em Três Lagoas, também não é das melhores. A gente tá vendo nas imagens aí, ó, você que tá acompanhando aqui. Olha só a dificuldade pro morador aqui do Jardim das Violetas, né, pro pessoal que tá nesse momento aqui transitando aqui nesse bairro. Ó, muita lama, o pessoal tem muita dificuldade aqui pra pegar sentido, né, o bairro aqui em Três Lagoas. Inclusive, a gente tá até com um pouco de dificuldade aqui pra conversar com os moradores aqui, porque o pessoal tem aquela dificuldade tremenda pra passar aqui no bairro, Ana. A gente conversou com uma moradora hoje aqui e ela falou que ontem, no comecinho da noite, Ana, o que aconteceu? Um homem que estava aqui, passando por aqui, o que aconteceu? Ele passou aqui de moto e acabou caindo, viu? Acabou caindo, porque aí não se atentou aí, né, ao buraco que tem aqui também, ao excesso de água e lama e acabou caindo aqui. Então vamos ao vivo agora com o Albert Silva, 7 horas e 52 minutos. O Albert está no Parque São Carlos e fala com a gente sobre essa questão da infraestrutura no bairro. Aí os moradores estão sofrendo, hein, Albert, com a falta de asfalto. Bom dia! Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência mais uma vez. Rua Abid Said, Parque São Carlos, aqui em Três Lagoas. Olha a situação dessa rua, Ana Cristina. Olha, os moradores reclamam muito porque tá intransitável, viu? Intransitável, a gente vê aqui algumas obras lá na frente, mas bem alagado aqui, impossível algum carro, algum veículo passar aqui no Parque São Carlos, nessa rua Abid Said, aqui em Três Lagoas. Vou conversar agora com a dona Lucinda, a gente tá aqui na casa da dona Lucinda, a gente conversou com ela, a gente chegou aqui rapidinho, né, dona Lucinda? Situação aqui não é das melhores, né? Bom dia! Bom dia! É, aqui, deixa eu ver, quando chove, parece um rio mesmo, sabe? E a gente atola, a gente cai, os carros atolam aí, coisa que eu ainda não via atola ainda foi moto, né? Mas os carros sempre atolam aí, dá trabalho pra sair, né? Quanto tempo a senhora mora aqui nesse bairro? Mais de 10 anos, em 2008 eu fiquei viúva, em 2009 eu passei pra cá, moro com a minha filha, né? Que ela não deixou de morar sozinha, né? E a senhora clama por um asfalto, né? É, tem que ter o asfalto, né? Tem que ter o asfalto pra melhorar pra gente, né? Porque a minha filha também trabalha, meus gêmeos trabalham, meus gêmeos trabalham à noite, vem tarde, tem dica, vem tarde à noite, né? Fica complicado, né, pro pessoal se deslocar pra trabalhar, né, dona Lucinda? Então, fica complicado, eu passei pra trabalhar, né? A senhora falou que se machucou esses dias, como é que foi? Conta pra gente aí. Eu fui atravessar a rua assim, enterrei, aí eu escorreguei esse no barranco de lá, enterrei o pé até que assim, ó. Meu Deus! Então, aí a minha filha, ela veio e me tirou da rua que eu tinha caído, né? Obrigado, dona Lucinda. Então, toda vez que chove, é essa situação, né? É essa situação, né? Então, tem que dar melhoria sempre essa rua pra nós, né? Pra nós e muito todo mundo que mora aqui no bairro, né? Nessa rua. Obrigado, dona Lucinda. Rua Abid Said, pra você que tá acompanhando... Said Abid, desculpa, Said Abid, pra você que tá acompanhando o nosso RCN Notícias. Pra gente se localizar, né? Você que tá acompanhando a gente, aqui é a rua que é bem próximo ao projeto Tia Negra, que é lá no fundo. E aí, olha só a situação que tá pra chegar ali no Tia Negra. Lá à frente é a rua Yamaguti Canquite, né? Pra gente tá se localizando, pra você que tá acompanhando aqui o nosso RCN Notícias. A gente conversou com alguns moradores e eles clamam por quê? Por melhorias. Mas essa rua aqui, Ana Cristina, já vem tendo algumas melhorias aqui. A Prefeitura já vem fazendo algumas melhorias, já vem asfaltando algumas ruas aqui. Então, é questão de paciência pra que melhore e amenize a situação pro pessoal aqui do Parque São Carlos em Três Lagoas. Eu volto com você, Ana.